O tempo hoje se apresenta bom, muito sol e talvez com períodos de instabilidade à tarde. Senhoras e senhores, estamos passando por uma, digamos assim, uma situação bem difícil de se entender, visto que as coisas que estão acontecendo aqui na nossa região... Imagino que está achando isso muito engraçado. Não, é um Oxiurus Crisurus. Já que, obviamente, se preocupou com a identificação, eu não vou te dar um casco. Não, tira esse bicho da minha cama. Calma, calma, mãe, peraí, calma, eu estou tentando, calma, calma aí, mãe. Tira isso daqui. Tira isso daqui, vai, tira. Oi, bom dia, senhor. Você acha? O que tem de bom? Mais um dia de sol. Grande coisa. Escuta, esses ovos não estão mexidos do jeito que eu gosto. É porque esses são para a senhora Kimbrose, do 423, esse é o seu. Mexidos? É. Oi, professora, que tal jantar comigo? Tyler.